Última semana de 2021, é hora então de fazer um balanço sobre os projetos de lei aprovados esse ano e o que fica para o ano que vem. Já está conosco ao vivo o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Deputado, muito bom dia, obrigada pela participação mais uma vez aqui no nosso canal Terra Viva e Agro Mais no Agro Manhã. Bom dia, Lília, bom dia a todos os telespectadores. Obrigada. Bom, ao longo do ano aí a gente veio conversando sobre alguns projetos importantes, como o 823, que previa medidas de socorro a agricultores familiares que estavam sendo muito afetados pela pandemia. Então, assim como esse projeto, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço do ano de alguns projetos importantes também que avançaram. Bem, Lília, esse que você citou da agricultura familiar são medidas estruturantes, são cinco medidas fundamentais. E foi uma luta, 2020 nós aprovamos, foi vetado. 2021, novamente, eu fui designado relator e nós aprovamos na Câmara e no Senado e foi preciso, na última semana, derrubarmos o veto do presidente da República. E há uma grande expectativa de toda a agricultura brasileira, o agro familiar, em relação a essas medidas, né? Que tem renegociação de dívidas, nós temos em fomento de inclusão produtiva, nós temos aquisição pelo governo, já que, com a pandemia, as feiras foram muito prejudicadas, e um crédito rural também para aqueles agricultores que estão, especialmente aqueles que estão abaixo da linha de pobreza. E um dos dois diferenciais desse substitutivo, que foi o lei, é em relação à porta de entrada à assistência técnica, num cadastro simplificado e medidas também diferenciadas para valorizar o protagonismo da mulher no campo. Então, depois de 2006, quando foi aprovada a lei da agricultura familiar, na minha visão, é a lei mais importante, mais abrangente em relação à agricultura familiar. Por isso que é uma grande expectativa, é mais da metade dos deputados da Câmara que apresentaram esse projeto de lei, que eu relatei em 2020 e 2021. Também nós tivemos, em relação à competitividade do agro brasileiro, nós tivemos a Conferência Mundial do Clima, onde vários projetos foram apresentados, mas, especialmente, o projeto de regularização fundiária, que ainda está no Senado, ele foi aprovado na Câmara. Então, para nós, deputados federais, é uma grande conquista, é uma conquista para o Brasil, já que grande parte do território amazônico, quase 400 mil propriedades, mais de 600 mil propriedades no Brasil inteiro, são terras públicas ocupadas de forma mansa, pacífica, e esses produtores são confundidos com os grileiros e os bandidos que têm que ser tratados pela polícia e pela justiça. Então, essa aprovação da regularização fundiária na Câmara dos Deputados, que está no Senado e precisa ser aprovada, é uma grande conquista, já que isso remete, em relação, como eu disse, da competitividade do Brasil, com a grande discussão que aconteceu na Conferência Mundial do Clima, que eu estive lá na Escócia, para o Brasil cumprir suas metas e também garantir que as nossas cadeias produtivas, que são para exportação, não sejam contaminadas por uma minoria que faz queimadas ilegais, desmatamento ilegais. Nós tivemos também aprovações importantes, como do licenciamento ambiental, também na Câmara dos Deputados, que se encontra também no Senado, que é uma lei fundamental para que os investimentos, não só no setor do agro, já que há uma confusão para fazer licenciamento ambiental. As mesmas normas para mineração, para obras de infraestrutura, como ferrovias, hidrovias, rodovias, é a mesma norma, a mesma regra para a agricultura. E a lógica da agricultura é muito diferente desses outros setores da economia brasileira. Então, esses três projetos foram aprovados, mas nós tivemos avanços também em relação à economia verde. Tiveram proposições que avançaram na Câmara dos Deputados, proposições foram aprovadas também na Câmara e no Senado, para que o Brasil possa ser cada vez mais competitivo na bioeconomia, que é a economia verde. Então, foi um ano, mesmo com a sombria pandemia, mesmo com os desafios em relação à relação comercial do Brasil, outros países como a China, mas nós acreditamos que votamos para projetos essenciais para o agro-brasileiro. Muito bem. Deputado, o senhor sempre tem uma atuação forte na questão envolvendo a agricultura familiar, extensionismo rural. Então, eu queria que o senhor mencionasse um pouco isso também, como que o senhor vê hoje a atuação da EMATER, da ANATER também. Eu acho que a gente acabou de mostrar aqui, até coloquei propositalmente, essa parceria do Ministério da Agricultura com a ANATER, para liberar recursos a estudantes do curso de Ciências Agrárias. Eu acho que é importante a gente ter iniciativas como essa para a gente apoiar mais o extensionismo rural, os agricultores familiares, mas eu sinto que poderia ser muito maior esse apoio. Como que o senhor está vendo hoje os desafios que a gente tem nesse sentido? Olha, Lilia, a ANATER foi um sonho, ela foi uma luta de mais de 10 anos, e com a indicação de 2013, quando ela foi criada, e um tempo padecendo sem diretoria. Hoje, a ANATER é a nossa fênix, aquela que surge a assistência técnica e extensão rural das cinzas. Iniciativas como essa são fundamentais, iniciativas como assistência técnica para os reassentamentos de reforma agrária, fazer o georreferenciamento. Tivemos um avanço muito forte também da ANATER em relação ao crédito fundiário, que é uma maneira do trabalhador adquirir a tão sonhada terra, mas a ANATER padece por falta de recursos. Você vê que os recursos são anunciados, as iniciativas são inovadoras, são importantes. Há um grande esforço da direção da ANATER, junto com a ministra Tereza Cristina, mas quando vai definir o orçamento geral da União, a assistência técnica do governo federal vem padecendo ao longo dos tempos. Para você ter uma ideia, na década de 90, quando tinha a EMBRATER, que é a empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural, o governo federal chegou a participar com 60% dos recursos. Hoje o governo federal participa com um pouco mais de 1%. Quem banca assistência técnica para mais de 2 milhões de agricultores no campo são os estados e uma parte considerável também os municípios. Então, o governo federal está ausente da assistência técnica e extensão rural com recursos. Para você ter uma ideia, para assistir um agricultor, custa aproximadamente R$ 1.000, R$ 1.500 por ano. Isso eu estou falando da assistência técnica pública, não é independente de ser estatal. Eu vejo hoje a parceria com outras organizações de assistência técnica, como a OCB. A OCB tem mais de 7 mil extensionistas. As EMATERES no Brasil inteiro não chegam a 15 mil. Então, é preciso que as EMATERES tivessem pelo menos 30 mil extensionistas, a OCB pudesse dobrar para 15 mil. O sistema S precisava também ampliar, dobrar a sua quantidade. Por que eu digo isso, Bolívia? Porque está provado, através de estudos científicos, de que aquele agricultor que tem assistência técnica, ele aumenta em quatro vezes o valor bruto da sua produção por hectare. Então, se eu quero aumentar o PIB do Brasil, especialmente do agro, que bem segura a balança comercial brasileira, especialmente das exportações, é ter assistência técnica e extensão rural. Mas é uma luta que você acompanha. Nós estamos aí há mais de... No Congresso há 11 anos, extensionista, dirigente da assistência técnica no Brasil, e a gente ainda não consegue avançar com recursos. Mas a grande esperança é que a ANATERES está estruturada, ela tem uma forma jurídica e permite ser desburocratizada, por exemplo, a regularização fundiária. O INCRA padece também por falta de gente e recursos. A ANATERES poderia credenciar 500 mil técnicos e fazer regularização. Quando terminar, eles normalmente teriam prestado esse serviço. A ANATERES é um serviço desburocratizado, ágil e pronto. Só falta recurso. Muito bem. Deputado, muito obrigada pela participação. Desde já, um feliz ano novo e até o ano que vem. Obrigado, Neyla. Parabéns pelo trabalho, toda a direção do Terra Viva, do Agro Amanhã. E também, feliz 2022 para todo o Brasil. Está ótimo, obrigada mais uma vez.